Falar com a Feliciana que eu conheço, nós já nos conhecemos de crianças. Ah, então éramos ali, aqui é a Relva e a Assange, é tudo aqui o mesmo sítio. E o tio Pacheco era nosso tio também. Então era irmão do pai dela. Exatamente, e a tia Laura era... Era tua tia e a irmã da tua mãe. Ah, então não é verdade o que ela te diz? Nós conhecemos... Não é ela, sou o guia que estou com ela. E te estou a ajudar, que ela tenha um guia com ela. Quem? A tia Laura? Não, a Feliciana tem um guia com ela. Oh, Feliciana, não sei, eu estive agora a falar com o teu marido. Com o Xavier. Com o Xavier, ela já me contou as tuas... Ela já sofreu muito, muito. Muito, sofrestes muito. Foi aos 40 anos que tu descobrestes esse tom, não foi? Não, já foi antes. Quando estiveram na Quinta da Vega, já ela estava a atender pessoas, mas ela não queria atender por causa do senhorio dos ricos que lá estavam. Mas foi um padre, tem-me a dizer que foi um padre que disse que tu tinhas, que eras uma iluminada pelo Sousa Martins. Exato, foi verdade. Mas depois batia cá o padre Cruz e já cá bateu o padre Miguel. E batia cá um guia estrangeiro também. Tu tens vários guias espirituais. Exato. Te iluminam. E tu tens um prazer muito lindo. E já correstes muitas coisas, tu ficavas admirado com o que te acontecia também. É verdade, sabes que eu andei no mar perdido, minha querida. Andaste perdido. No mar. E foi milagre escapares. Também foi, eu acredito. Foi Deus que te gordou, foi Deus que te ajudou, ela está-te a ajudar mesmo. É verdade, minha querida. Tu sofrestes muito, mas Deus gordou-te. Deus não queria que tu morresses. Deus queria que tu seguisses o teu caminho e tinhas uma força espiritual que era Deus que te gordava. 38 dias perdido nas ondas, no alto mar. Estás a ver? Então não foi um grande milagre que Deus te concedeu? Claro que foi, eu sei disso. Eu estou a convencer disso. Como é que hoje viestes a parar aqui ao pé dela? Olha, porque são estes, eu, bom, são estes acaso. Já há muito tempo que andava a pensar de vir aqui. Sabes que quando a minha mãe morreu, estava em Santo Tomé e eu percebi-me da porta. Tu tens um anjo que te guarda, tens um anjo que te guia, tens um anjo que não te larga. E quando tu pensares nesta senhora, a tua vida parece que sobe mais, sobe para cima. Olha, eu já acho que a lei pico. Eu já andei três vezes no mar perdido, três vezes, fiz uma viagem de três dias sozinho, fiz outra de 13 e outra de 38. Estás a ver? Apenas não virou-se, enfrentei tempestades, mar alto, isso tudo. Foi um milagre, tu foi um milagre que Deus guarda o teu. Claro, que Deus, eu acredito nisso. Sabes que eu fiz ali uma descoberta de... Tu trazias uma santinha sempre, contigo, e esta santinha parece que te livrava de tudo. Sim, eu trago sempre comigo, eu tenho a minha querida. O teu pai está no seu, a pedir por ti, a tua mãe está ao lado de Nossa Senhora. Ela morreu cedo, sabes com que idade é que ela morreu. Estava em Santo Tomé. Estava em Santo Tomé. Eu estava a dizer, a minha mãe quando se escudiu por mim disse-me, Filho, nunca mais te vejo. Tinha 18 anos quando fui para lá. Mas olha, Feliciana, eu sei que tu és uma mulher cheia de vida, de muita alegria. Exato, é verdade. Ela está-te a ajudar mesmo. Qual é o teu signo? Em que mês é que fazes anos? O mês é... Setembro? Não, é anos peixes. Ah, é de março. O signo dela é entre fevereiro e março. Então fazes a 26 de fevereiro, não é? Não, é 23 do 12 de março e 23 de fevereiro. Olha, vejo aqui todo este... Olha que isto é tudo oferecido, tudo oferecido. Para as pessoas que ela cura, é tudo oferecido. Tenho aqui, tens aqui estas imagens e passam aqui muitas pessoas, muitas pessoas. É verdade, é a vez que tu estás a ver. Sim, sim. Sabes que eu quando era garoto andava ali no valsinho com aquelas irmãs, chegaste a ouvir falar daquelas mulheres que iam ali ao valsinho. Nunca conheceste-te. Não conheceste-te, não. Talvez não, talvez não. Eu andei lá com elas. Ainda andaste lá com elas? Andei lá, andei lá. Dançávamos lá, fazíamos nos rituais às estrelas da manhã. Fazíamos lá. Eu em Santo Tomé, quando fiz aquelas travessias, muitas pessoas lá de Santo Tomé que curavam vieram ter comigo para me pedir ensinamentos. E eu lá também aprendi alguma coisa com elas, evidentemente. Tu fostes a ter médicos bons, que te guardavam, que te guiavam. É verdade, bons médicos. Bons médicos. Ela está-te a dizer a verdade toda. Como é que tu hoje viestes a parar aqui, é que ela nem sabe. Pois, tinha que ser neste dia bonito. Pois eu estou aqui neste... Tive uma tia no seu, que é a tia Ana, que te guardou muito e pedia muito a Deus por ti, que te acusar aqui na tua consulta. Ela está-te a consultar, a senhora. É verdade. A senhora está-te a consultar, que eu sou o guia dela, que estou com ela. E estás a falar da tia Ana? É, essa tia Ana está a pedir por ti e que te guardem e que te ajudem, mas a tua tia Ana tinha um dom com ela. Tinha, sim, é verdade. Tinha, eu sabia disso. Dá aqui, acusa aqui na tua consulta. Olha, ela não tinha filhos, foi ela que educou as filhas da minha irmã, que morreram muito novas, não é? Exato. Mas olha, eu estou aqui neste teu consultório, há aqui um ambiente espiritual de uma grande paz, neste lugar, no interior, neste lugar fantástico. Muitas imagens. E têm aqui passado muitas pessoas. Têm, é verdade. Ela não te mente, é verdade. Tu estás a falar, ela é como se fosse outro espírito. É que isto está mesmo a subir, a subir. Tu tens um dom muito grande. Obrigado. Ela está-te a dizer, tu tens um dom muito grande. Já correstes tanto, tanto, tanto. Têm, sim, sim, mas é aquilo que tu não calculas. 38 dias perdidos sozinha. No mar grande. No mar, nas ondas, nas noites, nos relâmpagos, nos trovões, enfrentei tudo isso. Com quem vives? Agora, olha, agora vivo sozinho. Não, vivo sozinho porque eu quero momentos de concentração. Tenho que escrever, tenho que ler, não gosto de estar a perder. Gosto de muito silêncio. Tens tantas coisas, tantas coisas. Tentas coisas. É verdade. Tantas coisas que já descobriste, tantas coisas que já viste. Eu descobri, olha, ali aquilo, nós fazemos ali as festas do sol, fui eu que descobri o alinhamento do sol da Cabeleira Nossa Senhora, que deves conhecer, com certeza, não sei se lá foi. Ela nunca lá foi, a Senhora nunca lá foi, mas ela está a calcular que aquilo que é mesmo a coroa do sol, faz-te contas que aquilo que está lá dentro... É, a coroa do sol, é um lugar sagrado, sabe? É aquilo, é um lugar sagrado, é um lugar de cura também, não é? Eu gostava de também fixar com a tua imagem. Não te importes, não te importes agora, estes momentos só... Olha, não vais a mostrar a ninguém. Está bem, ouve lá, este rosto tão lindo, este rosto tão querido, Tu, só com esse ânimo, Feliciana, as pessoas saem daqui sempre todas curadas, digamos assim. Qual é o... Explique que dom, como é que tu sentes esse dom? Então, o dom, sabes que ela viu Nossa Senhora, ela viu Nossa Senhora quando estava para morrer, ela viu Nossa Senhora... Se estivesse para morrer... Nove dias sem comer nem beber, estendidinha na cama, como o Nosso Senhor morreu, pregado na cruz. E então, diz-me uma coisa, foi um padre que te avisou, foi que lançou o aviso? Como é que... Como é que... Como é que tu... O Dr. Sousa Martins anunciou, ela queria morrer, já não queria viver, por tantos trabalhos que passavam, e vinha aquela voz assim, Tu ainda não morres, tu ainda não morres. E ela viu entrar Nossa Senhora deste lado, assim, assim, ao fundo dos pés da cama e tornou-se a ir por este lado e aquilo desapareceu. Tu tens esse dom, portanto... Estava-te a falar que, quando éramos miúdos, nós íamos ali para... Fazemos aqueles rituais, não é? E havia aqui mulheres também, não sei se... Porque era tudo muito secreto, mas tu nunca participaste disso. Não, não. Tu nunca participaste... Era outro culto diferente, sabe? Então, naquele tempo, não era como agora. Claro, claro, não é? Tu também eras menina naquela altura. Não, elas eram já crescidas. Elas é que levavam o miúdo, não é? Bom, vamos falar destas coisas. A tua crença é, sobretudo, em quem? Em Sousa Martins? Quais são os teus guias? Mais, mais, mais em Sousa Martins, não é santo. E tu tens, digamos... Consegues ligar-te com o espírito de Sousa Martins? Mais, mais é ele. Ficou sempre ele na frente. Achas que o Sousa Martins é um, portanto... É um protetor de Cristo. É um protetor. É um protetor. As pessoas estão ali na rua. Há sempre gente a vir aqui, sempre, Luciana. Sempre, sempre. Tu tens curado muitas pessoas. Muita gente. De ontem cá esteve gente ao pé de ceia e disseram hoje, já telefonaram, que estão melhores. E o que é que as pessoas queixam? Olha, eu só peço a Deus que o Nosso Senhor os cure e digo-lhe que às vezes andam sombras encostadas que façam isto ou aquilo que melhoram. Mas há pessoas coixas e tal, tudo. Isto também, ela cura, quando estampalha os pés ou os braços ou as costas ela compõe aqui muita gente, os colões e tudo. É isso? Luciana, apareces tudo tipo pessoas das mais diversas partes. Tens algum caso, assim, especial que depois queres recordar, que tenhas curado? Olha, ainda aqui há 15 anos ou 16 anos veio uma senhora de França e disse assim Eu venho aqui e eu disse assim O que é que vens cá fazerem? Olha, por causa de uma filha. A tua filha está desenganada dos médicos em França. Disse-lhe eu. Sim. E ela vai assim Pois está. Disseram-lhe que a tua filha que não tem filhos mas te disserem que ela que tem filhos, tu acreditas? E ela vai assim Acredito, bom irmão. Então olha, faz isto e isto, já não sei o que é que foi. Já lá vão há uns 15 anos ou 16 anos. E a tua filha vai engravidar daqui por 3 meses e vai ter uma menina muito linda, muito linda. Disse-lhe assim, minha senhora. Mas quando vens a menina nascer tu vens-me a cá mostrar. Foi verdade isto tudo. Ela telefonou que já tinha a menina que engravidou ao cabo dos 3 meses a filha mas foi uma mãe da menina que era para engravidar. É cá daí a avó da menina. Sim. Feliciana, tu tens muitos episódios. Eu realmente fico neste ambiente é um ambiente cuidor está amedíssimo que a Feliciana é que todas estas imagens foram fetas. É tudo fetas. É tudo fetas. E tu não vês-me tanto que está ali uma caixa cheia. É. Levanta-te já agora, Feliciana. Tenho ali uma caixa cheia que és no ponho e cima não estava Mas tu, as pessoas chegam aqui quer dizer, tu não as pessoas não o querem, não é? É, é, não o querem. Não o querem, não é? Agora, há 3 meses ofereceram aqui a Sagrada Família eu até a tenho cá agora ao mear. Portanto, tens aqui este ambiente acolhedor as pessoas chegam aqui e tu te prestas tens muita paciência e para todas as tuas pessoas. Às vezes eu saio de cá com uma dor de cabeça que tu não imaginas. Quantas pessoas é que atendes por dia? Sei lá conforme há dias que vêm mais há dias que vêm mais Mais ou menos uma média. Umas vezes 9 ou 10 outras vezes para aí 15 outras vezes só 1 ou 2 é conforme. Vem de todo lado, Feliciana. É, vem de todo lado. Olha, Deus te ilumine Deus te continue a iluminar é isso que eu te desejo. Foi um prazer sentir-me aqui porque realmente tu... Tu saias daqui e vais admiradinho. Não, vou me a querer. E vais-te a sentir melhor e tudo. Sim, sim, sim. Sinto porque eu também tenho... o Zézinho. O Zé é coitadinho. Tens que ir lá visitá-lo. É o velhá querido, mas... O Zé é coitadinho. Ei. Está aqui a Joana que partiu um praia. Oh, raio de pele. Está bem, pronto, vá. Já vai embora, já vai embora. Tens que iriamente você vai embora.